Olá a todos! Este é um especial unboxing de Natal. Vamos direto ao assunto. Tem aqui algo que veio da FNAC e tem um DVD. Como podem ver, está em um lindo embrulho de Natal. Uma linda decoração natalina. E deixa eu tentar abrir aqui com cuidado para vermos o que o Pai Natal nos trouxe. E vamos tirar o assunto. Temos aqui Shakespeare in Love, A Paixão de Shakespeare, o filme vencedor de sete Oscars da Academia, incluindo melhor filme e melhor atriz. Com Gwyneth Paltrow, Joseph Fiennes, Geoffrey Rush, Colin Firth, Ben Affleck. A Paixão de Shakespeare. Como podem ver, o DVD está em um ótimo estado. E vamos abrir. Vamos ver o que tem aqui dentro. Deixa eu tirar esse resto aqui. E aqui temos o DVD. Claro que vem com cabo USB incluído. E aqui temos, provavelmente, como sempre, um standard fone. Deixa eu tirar essa gelada. Vamos ver o DVD. Como está. E aqui temos, está em uma ótima qualidade. E é isso. Mal espero para ver esse filme. Mal posso esperar para ver esse filme no meu DVD. E espero que vocês tenham gostado deste unboxing. E não se esqueçam de subscrever o canal. Ok, é isso. Tchau.